Hum, um misério ganha as redes sociais, um filho renegado pelo pai, o apresentador Silvio Santos ganha mais uma vez destaque em sites de fofoca e que história é essa? Um filho que o apresentador, dono do baú da felicidade, dono do SBT, um dos homens mais ricos do Brasil, teria renegado. Que história é essa? Quer saber mais sobre esse mistério? Curte, comenta, compartilha, bloco social, o mistério do filho de Silvio Santos, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Silvio Santos é um dos maiores nomes da história da TV brasileira. Estreou na TV em 1962 com o programa Vamos Brincar de Forca, da TV paulista, hoje Globo. Nascia naquela época um dos maiores apresentadores de auditório do mundo e se tornaria um grande apresentador, um dos maiores do Brasil. Naquela época, Silvio Santos escondia um relacionamento, seu primeiro casamento com Maria Aparecida Vieira Abravanel. Com ela, Silvio Santos foi casado de 1962 até 1977, mas ele até hoje é arrependido. Ele escondeu a esposa, escondeu seu casamento para tentar salvar sua carreira. Silvio Santos, com o Cidinha Abravanel, teve duas filhas. Cíntia, a mãe do apresentador Tiago Abravanel, e Silvia Abravanel, apresentadora hoje do SBT. Silvio Santos, como apresentador, passou pela TV paulista, hoje TV Globo, Tupi, TVS, Record, TVS paulista, empresa que na década de 80 deu origem ao sistema brasileiro de televisão, o SBT, e onde, até hoje, Silvio Santos é a maior atração. Uma figura respeitada por todos, possui história inspiradora de luta, de perseverança. Um camelô que se tornou um dos empresários mais importantes do país. Em 1989, Silvio Santos quase se tornou o nosso presidente, presidente da República do Brasil, mas foi atrapalhado. Por que Silvio Santos quase foi nosso presidente? Porque, além de carismático, além de ser uma pessoa muito querida, as pessoas sempre acreditaram nas palavras do apresentador. De 1962 até a década de 2020 foram muitas histórias. E o cara que sempre disse tudo o que pensava, bom, se tornaria polêmica. Muita gente diz que Silvio Santos é racista. Muita gente diz que Silvio Santos é homofóbico, entre vários outros adjetivos. Outra história que sempre pesou na vida de Silvio Santos foi, como assim, um galã, um cara que sempre esteve à frente de seu programa na TV e em vários canais, deve ter tido muitas, mas muitas namoradas. Até mesmo, Hebe Camargo chegou a insinuar que teria tido alguma coisa com o apresentador. Mas e aí, quem são seus filhos? Silvio Santos teve filho homem, sim ou não? Quem são suas filhas? Vamos lá, vou aproveitar o vídeo para falar quem é a família oficial do Silvio Santos. No primeiro casamento com Cidinha Abravanel, ele foi pai de Cíntia, filha número um, mãe de Tiago Abravanel, apresentador do SBT. Também de Silvia. No segundo casamento com Iris Abravanel, veio Rebeca, Patrícia, Daniela e Renata. Todas as filhas de Silvio Santos ou trabalham nos bastidores na administração do SBT ou são apresentadoras, como Patrícia, Silvia, Rebeca. Bom, muita gente brincou de ser filho ou filha do Silvio Santos. João Pedro, filho do apresentador Geraldo Luiz, se tornou notícia no país inteiro. Teve até uma fake news. Silvio Santos teria tido um caso com a esposa de Geraldo Luiz. Bom, João Pedro não é filho de Silvio Santos, nem é a pessoa que eu vou falar nesse vídeo. Bom, brincadeiras à parte, enquanto o Brasil procura saber quem será o substituto de Silvio Santos quando ele se aposentar nas noites de domingo no SBT. Será um neto? Será uma das filhas? Será alguém de outro canal? Como será o novo SBT? Sem Silvio Santos surge um novo mistério. Silvio Santos teria tido um filho homem com uma suposta amante. Bom, essa história tem ganhado as redes sociais, os sites de fofoca. Aqui no YouTube, muita gente quer saber que história é essa. Vamos lá, deixa eu resumir pra você. A história conta que Silvio Santos, dono do SBT, teria tido uma amante e com essa amante ele teria tido um filho. Que até 2015, Silvio Santos foi procurado pela justiça e por essa mulher pra realizar quatro procedimentos, exames de DNA. Mas somente em 2015, obrigado pela justiça, Silvio Santos realizou o procedimento, que teria dado positivo. Silvio Santos teria tido um filho homem, mas que Silvio Santos não queria, teria renegado esse filho por ele ser homem, fruto de outro relacionamento, de um relacionamento não oficial, como o que ele teve com a Cidinha Abravanel e com a Iris Abravanel. Deixa eu te contar outra parte dessa história. Apesar de muita gente comentar nas redes sociais, é verdade, é mentira, Silvio Santos sempre foi um galã, Silvio Santos teria tido várias namoradas, Silvio Santos nunca se negou a fazer um teste de DNA, um exame de DNA. Quatro mulheres já foram procurar a justiça, conseguiram e ele fez, ele realizou o procedimento, o teste de DNA. Bom, mas, infelizmente, Silvio Santos, assumindo ou não esse filho, agora ele não terá mais contato com esse filho. Porque, segundo a mesma história que circula nas redes sociais, o filho de Silvio Santos, o único filho do dono do SBT, teria falecido com problemas cardíacos em 2017. Nunca foi revelado o nome dessa criança, ou desse senhor, desse rapaz, nem a origem, se é verdade, se é mentira. Silvio nunca falou sobre esse assunto, no SBT ele seria um mistério. Será que Silvio Santos tem um filho, sim ou não? Bom, eu prefiro duvidar, esperar que o apresentador um dia se pronuncie sobre essa história. Muita gente diz que sim, que Silvio Santos pode ter até mais filhos que isso. E você, no que acredita? Silvio Santos teve um filho homem? Renegou esse filho? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha. Plata social, Mistérios do Silvio Santos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.